Na Guiné-Bissau e na primeira etapa da presidência aberta, o chefe de Estado visitou o hospital da cidade de Gabu, onde constatou dificuldades materiais e de recursos humanos para um atendimento aceitável dos pacientes. O Maru Sissou Kembaló prometeu mudar o cenário com investimento no setor. A região de Gabu tem 299 mil habitantes, um hospital de referência e 66 centros de saúde. Estruturas que carecem de recursos humanos e materiais qualificados para tratamento de pacientes. Carências relatadas ao Presidente da República pelo diretor do hospital. Aqui temos falta de recursos humanos. Em resposta ao Maru Sissou Kembaló, disse que o ano 2021 será dedicado aos setores da educação e saúde. A saúde está a precisar de tudo. Recursos humanos, máquinas, medicamentos e a disciplina. E fazer funcionar também a horta. Quando não há disciplina, não podemos alcançar o objetivo. Não podemos aceitar. No pleno século XXI, as mulheres grávidas morreram pós-parto. Isso é inaceitável. Só no hospital de Gabu nascem anualmente cerca de 300 crianças. O Presidente da República prometeu a vinda no quadro da cooperação dos médicos do Senegal e da Nigéria para reforçar o sistema sanitário guiniense. E durante esta presidência aberta, o chefe de Estado guiniense disse em Bafatá, no leste do país, que não tem problemas ou divergências com Braima Kamara, o coordenador do Madem G15. Há algum tempo, esta parte tem circulado informações que dão conta de um alegado esfriamento das relações entre os dois aliados políticos. O Maru se socabaló desmente e garante que, caso haja qualquer divergência, esta será resolvida através do diálogo. O Presidente da Guiné-Bissau nega qualquer mal-estar com o coordenador do Madem G15, partido que suporta o governo por ele formado. O Maru se socabaló diz que, com a sua eleição, passa a ser presidente de todos os partidos da Guiné-Bissau. Por sua vez, Braima Kamara prometeu esforços para cumprir com a Constituição da República. Nós, na Bafatá, faz tudo força. Nós, na Constituição da República, participamos integralmente. Nós, na Assembleia da Nacional Popular, participamos. Nós fazemos tudo força. Tudo tem que fazer mal, para não pôr o outro. Em Bafatá, o chefe do Estado guiniense destacou a luta contra a corrupção como uma das prioridades. A votou de um funcionário, seis meses, e está com bocaça, com o seu comandante, que é que vai na Barcelona, ou na Real Madrid. Não é que isso é que dinheiro. Nós, por isso, com bocaça, para não saber como é o funcionário do Estado, e tem que provar. Siga a prova e não tomar o que a casa é vendida por dinheiro na tesoura. Garantiu, dentro de dois anos, vai recompensar os votos dos bafatenses com a melhoria das vias, alcatruar estradas, criação de escolas do ensino superior, transformação do hospital em hospital universitário e a colocação de mais médicos. Quem vive no setor de Mansoa, região de Oio, na Guiné-Bissau, enfrenta uma grande carência de água potável devido à inoperacionalidade dos furos de água construídos na época colonial. As pessoas são obrigadas a ir buscar água aos poços construídos recentemente, que ficam longe, e que não são suficientes para abastecer toda a população. A ONG portuguesa TESE, Associação para o Desenvolvimento na Guiné-Bissau, fez ali uma visita de reconhecimento para instalar novos poços ou reabilitar os veios. A cidade de Mansoa, situada a 90 quilômetros da capital Bissau, enfrenta dificuldades no abastecimento da água potável a toda a população local. Majula Camarac, que vive há mais de 50 anos no setor, explicou a realidade da população dessa cidade. A dificuldade é mais sentida na época da seca, de acordo com a opinião do jornalista e residente na cidade de Mansoa, Mamadou saiu de embalo. O pior poderá acontecer daqui a dois, três meses, porque conforme vamos entrar na época da seca, a situação do consumo de água ainda torna mais grave. A ONG portuguesa, assediada em Lisboa, TESI, Associação para o Desenvolvimento, efetuou uma visita de reconhecimento do sistema de abastecimento de água na cidade de Mansoa. Viemos ao terreno ver a primeira fase do projeto, em breve arrancaremos com a obra, já estamos a selecionar os técnicos que vão fazer esta manutenção. O presidente da TESI veio a Guiné-Bissau para acompanhar as atividades de ação Luz e Água, implementado através do programa IANDEGNE, financiado pela União Europeia. Ele e toda a sua equipa analisaram diferentes zonas onde se encontram os furos de águas inoperacionais, antes de avançarem com a obra de reabilitação. Vamos continuar a reestruturar todo esse processo para ter, efetivamente, água potável para chegar à população. Se não, vamos ter que continuar a fazer furos até encontrar água com a dignidade e com a qualidade pretendida. Mansoa é uma cidade e setor da região administrativa de Oio, na Guiné-Bissau. A sua área territorial é ocupada por cerca de 47 mil habitantes.